Música Caros amigos e amigas que acompanham a TVA, TV da Assembleia Legislativa, estamos dando início a partir de agora a mais uma edição extra. Uma edição extra que traz semanalmente as principais discussões do parlamento catarinense, debates que fazem diferença na sua vida. Hoje teremos mais uma vez a participação de Fabiano Rambo, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e professor universitário. Assim como também do jornalista da Band TV, apresentador aí do telejornal Band Cidade, que é o jornalista Rodrigo Cardoso. Quero cumprimentar primeiramente você, Rodrigo. Muito obrigado aí por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao Edição Extra. Tudo bem, Marcelo. Olá para você, olá para quem acompanha o Edição Extra, olá para o Fabiano também. Estamos aqui para discutir os assuntos de interesse da sociedade, de interesse do parlamento, de interesse de toda a sociedade catarinense. Fabiano Rambo, mais uma vez compartilhamos desse espaço. Seja bem-vindo. Olha, Marcelo, muito obrigado pela gentileza do convite. É um prazer enorme estar contigo, estar com o nosso colega Rodrigo. Sempre muito bom estar aqui na TV dos Catarinenses, a TV da Assembleia Legislativa. Pois é, essa semana nós tivemos aí, inclusive, a participação de pessoas ligadas aos setores de bares e restaurantes na sessão da Assembleia Legislativa. A Assembleia que deve analisar, deveria analisar, na verdade, nesta semana, na terça-feira, mas ficou mais para frente, a questão da proposta do ICMS. Ou, na verdade, da derrubada do veto do governo em relação à redução do ICMS. O governo, todo mundo lembra, aumentou, por exemplo, a tributação do leite. E um dos argumentos do governo do Estado era como uma... A medida foi para proteger o setor de lácteos aqui de Santa Catarina. Ao mesmo tempo, também teve aí um aumento na questão das bebidas quentes, alimentos. E isso afetou diretamente, pelo menos, um percentual dos setores de bares e restaurantes. Além também, por exemplo, do trigo, que vai afetar, por exemplo, o preço do pão, entre outros produtos. Na verdade, foi um grande projeto, com alguns jabutizinhos ali, e que acabou chegando à Assembleia Legislativa. E que gerou toda essa confusão, porque misturou bebida com alimento. E se a Assembleia tivesse derrubado ou mantido o veto, teria um impacto geral, né? Não só na bebida, ou não só nos alimentos. Na opinião de vocês, foi a melhor decisão ter adiado e insistido mais um pouco no debate? Qual é a sua opinião, Rodrigo? Eu acho que sim, viu, Marcelo? Acho que foi importante retardar um pouco a apreciação desse veto no plenário da Assembleia, exatamente para se debater melhor. A Assembleia Legislativa é a casa do debate. O Parlamento é a casa do debate. Se esse debate precisa de mais tempo para ser maturado, mais tempo para ser analisado, para ser discutido e definido, sim, foi uma atitude interessante dos líderes, respaldada pelo presidente Moacir Sopelsa, retardar um pouco a análise desse veto para uma próxima sessão, dado o seu intervalo legal para acontecer, e para se buscar, de fato, um acordo. Como você bem disse, Marcelo, tem os jabutis dentro desse projeto. Esse projeto veio para uma situação importante para esses setores produtivos da economia de Santa Catarina, mas colocaram ali dentro algumas coisinhas que precisavam, sim, de uma análise mais apurada. E aí, essa falta de acordo levaria o projeto a uma situação complicada para o governo e para o setor produtivo. Então, serenar os ânimos, volta-se a discutir o processo, volta-se a debater e produz, quem sabe, um acordo para votar o mais rapidamente possível. Achei acertada a medida, sim. Conversei com o presidente Moacir Sopelsa e ele disse o seguinte, olha, ou se retirava o projeto de pauta ou, de fato, todo mundo ia perder. O setor de bares e restaurantes que estava ali fazendo barulho também, tentando ali justificar, enfim, o seu pedido ali para a derrubada do veto, tendo em vista que o setor sofreu também aí em relação à pandemia, mas o setor de alimentos também iria sofrer. E aí ele disse, olha, agora vamos tentar esgotar essa conversa. Fabiano, você acha que talvez a falta de uma agenda para a discussão desse assunto, talvez isso atrapalhou também, ou seja, uma agenda realmente pré-estabelecida entre o governo do Estado, setores, a própria Assembleia, talvez foi isso que talvez impediu que tivesse chegado aí um acordo antes aí do adiamento dessa sessão? Bom, não tenha dúvida, Marcelo, mas eu vou de antemão dizer a vocês que eu sou a favor da manutenção dos vetos e vou explicar por quê. Primeiro, são 14 bilhões de reais que o governo do Estado já tem em desonerações fiscais. É um aspecto importante. Outro aspecto que eu concordo com o governo do Estado de Santa Catarina. São 99% dos estabelecimentos comerciais nesses setores do Estado de Santa Catarina que estão no Simples Nacional. Em Florianópolis, por exemplo, são três restaurantes que serão beneficiados com esta desoneração. Lembrando que são aqueles que não estão inscritos no Simples Nacional, que faturam 4 milhões e 800 mil reais por ano. Então, até aí, esse é o teto do Simples. Então, eles faturam mais. Então, por exemplo, o Flávio 9 são três. Não estou menosprezando a importância desses estabelecimentos. Mas tem algum aspecto que eu também considero muito importante que a sociedade pense. Por exemplo, se eu falo que o ICMS do feijão é 7%, por que o uísque tem que ser 3? O que é mais importante socialmente? Além disso, tem a questão dos jabutis, que costumeiramente, ou em algumas vezes, os jabutis escondem outros pretextos. Por exemplo, o ITC-MD, que está lá dentro do projeto, que está versando de interesse dos bares e restaurantes, que pode abrir espaço para uma nova discussão sobre algumas pessoas que têm um pouco mais de recursos, não é? Na verdade, grandes fortunas e grandes empresas. Esse é um assunto também... Eu estou sendo generoso, viu, Marcelo? Eu vi. Mas a verdade é essa. Além disso, nós temos que também prestar atenção em algumas questões que ali estão. Vocês comentaram, por exemplo, da questão do leite. Também tenho me interessado com relação a tudo isso. E a sociedade catarinense, obviamente que ela é contra o aumento de impostos. Os deputados, eles representam os catarinenses. E o que eu estou percebendo, na posição destes 22 deputados, que pediram mais tempo, até 10 sessões para analisar tudo isso, é justamente isso, para tentar encontrar um termo ou um meio termo para que nem o pessoal dos restaurantes seja mais prejudicado, ou seja prejudicado por essa ação, mas também que esses jabutis não venham a trazer novos problemas ou esconder algo que depois a sociedade vai, entre aspas, condenar os deputados por não ter visto isso ou ter feito que não viu. Essa é a minha posição. Tem mais um detalhe aí. O governo já tinha pronta uma ADI, a Antigadim, a Ação Direta de Constitucionalidade, para entrar na Justiça. E, geralmente, quando o governo entra com as ADIs, geralmente elas são causa quase que ganha. Né, Rodrigo? Então, ou seja, foi mais uma oportunidade para os setores aí, repito, terem a condição de discutir com o governo, porque se o governo entra com a ADI, acaba a discussão por ali. Exatamente. Aí vai parar nos tribunais, vai parar na Justiça, e não é isso que a sociedade espera. A sociedade espera diálogo, a sociedade espera parceria, discussão, a sociedade espera que, como o Fabiano disse, que se haja um meio termo, que se discutam essas situações, todas as questões envolvidas nesse projeto, os jabutis que nele estão inseridos, porque, como falou o presidente Sopelsa, todos iriam perder. Do jeito que estava a coisa, todos os setores iriam perder. E aí, então, é preciso retirar, é preciso discutir melhor, é preciso reunir de novo todos os atores envolvidos, porque, de fato, iria vir uma ação direta, iria vir uma ação direta de constitucionalidade, tal e qual, logo após a aprovação do projeto, isso iria acontecer, iria judicializar a questão, e aí a demora ia ser ainda maior. Portanto, de fato, vem essa decisão de segurar um pouco a discussão, vem em boa hora. De fato, o projeto é extremamente polêmico, como o Fabiano bem disse, extremamente polêmico, porque tem várias outras questões envolvidas junto com bebidas alcoólicas, junto com o alcance dessa isenção de ICMS, dessa redução de ICMS para os bares e restaurantes, quantos seriam beneficiados, quem é o perfil desses que serão beneficiados, caso a medida seja levada a cabo, seja aprovada, enfim, tudo isso tem que ser muito bem discutido, porque a sociedade está cada vez mais de olho. Agora, Fabiano, talvez a medida, a ideia fosse desmembrar, porque é um projeto que está num só, todas essas medidas estão no mesmo projeto. Talvez a saída seria desmembrar e discutir ponto a ponto dos itens, ah, o trigo, ah, o leite, ah, aqui estão as bebidas, talvez ali resolva a questão, porque eu tenho conversado com alguns deputados, e eles dizem, olha, hoje não tem clima para mexer na questão da bebida, porque nós temos que pensar primeiro nos alimentos, mas aí se mexer na bebida vai ter que mexer nos alimentos juntos. Talvez seja essa a saída. Não tenho dúvida, viu, Marcelo? Eu creio que essa é a melhor alternativa para a Assembleia encontrar uma discussão ampla e que seja menos nociva à própria sociedade e ao próprio clima dentro da Assembleia Legislativa, que quando você vai fatiar o projeto e analisá-lo em partes, eu não tenho dúvida alguma que tudo ficará mais claro, que eu não consigo conceber você misturar, por exemplo, o trigo com o uísque, ou a bebida alcoólica com o alimento, e aí entender o que tudo está envolto nesse processo todo. E, além disso, tem uma coisa que eu tenho chamado muito a atenção, é, Santa Catarina vive um excelente momento na sua economia, inclusive a própria economia do governo. E arrecadando bem. Arrecadando bem. Porque é uma questão óbvia. Olha o preço que as coisas estão. E o preço não é... A gente chama ad valorem, tem um nome bonitinho, mas para dizer o seguinte, é percentual. Então, aumentando o preço relativo das coisas, automaticamente o governo arrecada mais. E aí nós temos nesse contraponto o valor das desonerações que são aplicadas. A Assembleia já fez um debate anterior sobre essas questões de desonerações no passado, que foi um grande debate dentro do Estado de Santa Catarina, principalmente sobre os defensivos agrícolas. Então, nós temos que separar o projeto. É uma alternativa muito viável, e creio que esse vai ser o caminho que os deputados vão encontrar justamente para entender melhor todos os aspectos e clarear esse assunto, inclusive para a própria sociedade, que muitas vezes não está atenta a esses detalhes que são debatidos na nossa casa catarinense, que é o que é a Assembleia Legislativa. Você falou da questão dos preços, que aumenta, e o Estado é carregado a mais. Pois bem. É o momento, diante de tanta crise, é o momento em que muita gente está desempregada, das pessoas terem aí um custo do alimento, que importante que é o leite, majorado, podemos dizer assim, e que vai afetar diretamente a vida das pessoas? Marcelo, vamos entender o que está falando. É importantíssima essa tua colocação. Eu não vou aqui nominar, porque não convém, mas nós temos que entender o sistema tributário que está enquadrada essas agroindústrias, ou as grandes agroindústrias, que processam o leite. Certo? Porque elas também têm quadros diferenciados de tributação. Então, nós temos que, por exemplo, sobre essa questão do leite, talvez não criar um precedente que vá beneficiar uma ou muito poucas. E que se usa como argumento para este benefício a questão do aumento do preço relativo, Marcelo. Por isso que é uma questão que eu volto a insistir, precisa ser melhor explicada para a sociedade como efetivamente esse preço vai aumentar e se vai aumentar. Ou será que eu vou usar esse argumento para conseguir créditos de CNS, por exemplo? Entende? Via supermercados, um negócio muito complexo. Via supermercado, só para que as pessoas possam entender bem, Fabiano, você que é um grande entendedor de economia, seria via os créditos via supermercado ou pela própria agroindústria? Aí que está via o supermercado. Então, ou seja, ele iria conseguir esse crédito, por exemplo, vendendo para grandes redes supermercadistas, a empresa. Não estou dizendo que a empresa não possa fazer isso, porque outros setores já fazem. Entende? Então, na verdade, eles só estão tentando buscar, ou esta empresa, ou as empresas, estão tentando buscar um benefício que já existe. Certo? E aí, obviamente, eles vão cobrar o governo, vão cobrar o deputado, vão buscar essa alternativa que está todo mundo, em termos de mercado, buscando aumentar a sua margem de alguma forma ou de alguma maneira para poder manter, efetivamente, a sua produção, a sua produtividade e a sua lucratividade que faz com que a empresa exista. Mas o que eu estou chamando a atenção é que o jogo tem que ser as claras. Bom, o governo, a princípio, a Assembleia pediu umas duas semanas para tentar resolver a questão. Rodrigo, está confiante que realmente daqui a duas semanas, no máximo, nós tenhamos? Porque a Assembleia tem até dez sessões para discutir essa questão, mas os deputados estão prometendo mais duas semanas, prazo razoável para pautar novamente e resolver a questão. Você acredita que teremos uma solução? Eu acredito que sim. é o que se espera. Seja ela a decisão de melhorar o projeto que está, ou seja, a decisão de fatiar o projeto e abordar item por item, ou seja, uma decisão de um jogo mais claro, como o Fabiano acabou de falar. Isso é muito importante. imagino eu que se a Assembleia pediu dez sessões de prazo, vá fazer antes, vá fazer antes porque é preciso fazer antes, é preciso resolver essa questão o quanto antes. Há setores que estão muito interessados nisso e é preciso que essa discussão aconteça no menor espaço de tempo possível. Então, acredito sim que a Assembleia vá trabalhar menos de dez sessões para chegar a uma solução que se leve ao plenário e que seja aprovada. Você está acompanhando aqui o Edição Extra na TVA, TVS da Assembleia Legislativa. Todas as semanas, você sabe, você acompanha aqui as principais discussões que passaram pelo parlamento catarinense. Hoje participam o Fabiano Rambo, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também Rodrigo Cardoso, apresentador do telejornal da TVBV, a Band TV e que estão conversando conosco hoje aqui. Nós vamos ao intervalo, já já voltamos para tomar uma água e volte rapidinho para acompanhar as próximas as pautas do Edição Extra desta semana. Há um minutinho só. Muito bem, estamos de volta com o Edição Extra desta semana aqui na TVA, o TV da Assembleia Legislativa. Você acompanha mais um Edição Extra, hoje com a participação de Rodrigo Cardoso, apresentador do telejornal da TVBV, a Band TV, e também Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Bom, no bloco anterior falamos sobre a questão do ICMS e agora vamos falar sobre um assunto também que tem preocupado bastante a sociedade. O que acontece? A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia promoveu um debate sobre o crescimento da dependência tecnológica entre os jovens e a possibilidade de exposição a crimes virtuais. Cada vez mais nós vemos, sim, jovens dependentes dos jogos virtuais, ou seja, talvez como uma forma de suprir talvez uma falta de atenção da família, enfim, alguma carência, aí é uma discussão muito mais ampla. Na opinião de vocês, qual é a solução para esse tipo de situação? Não que a criança, que o jovem não tenha que ter contato com a tecnologia, não tenha que ter, quem sabe, os momentos de lazer também ali, não só direcionado à tecnologia, mas também relacionado à tecnologia, isso faz importante, isso faz parte da vida de todo mundo, mas como dosar isso, como controlar isso, Fabiano? Essa tua pergunta, eu creio que deva ser a grande preocupação dos pais hoje em dia. Todos nós aqui que temos filhos sabemos muito bem de como a tecnologia é tentadora, e ainda mais depois desse momento que nós vivemos todos de pandemia e isolamento social, porque a dependência pelos eletrônicos nas crianças aumentou substancialmente, assim como nós adultos somos muito impactados, inclusive as municipalidades, os municípios estão realizando suas conferências de saúde mental, e este tema, Marcelo, também o Rodrigo e o pessoal que nos assiste está em debate, inclusive aqui no nosso município nos chamou muito a atenção, a sociedade ficou estarecida quando se revelou, por exemplo, que em 60 dias foram aviadas mais de 14 mil receitas e atendimentos em questões relacionadas à saúde mental, e aí nós temos o tema da dependência de tecnologia, que tem até um nome bonito, se não me engano, é nomofobia, eu acho que é esse o nome, se não me engano, e aí vem a pergunta, o que a gente vai fazer? Obviamente que vai passar pela conscientização de nós adultos com as nossas crianças, eu criticava os pais, por exemplo, que não tinham tempo para os filhos, e hoje sou eu esse pai que não tem tempo para o filho, porque voltou a acelerar tudo, então nós estamos hoje numa situação muito delicada, e essa tua pergunta, Marcelo, é super instigante e eu não teria uma resposta para lidar como sendo a melhor ou a verdadeira, mas nós estamos preocupados com a segurança dessas crianças e com a saúde mental dessas crianças, destes jovens, nós tivemos em saudades aqui uma tragédia, vizinho município nosso, em que o tema da violência e dos games, da dependência tecnológica ficou evidenciado, então olha só a gravidade e a importância desse assunto para a sociedade não só brasileira, mas mundial. Rodrigo, você acha que é possível apontar algum ponto ali de falha nessa situação toda? Será que esses games estão conseguindo dar para essas crianças, esses jovens, a atenção que muitas vezes a família não consegue dar? Olha, Marcelo, eu não colocaria a culpa nos games, viu? Eu acho que nós tivemos, nós, a nossa geração, a minha, a sua, do Fabiano, de tantos outros, viveu uma infância quando nós éramos crianças, não existiam todas essas facilidades tecnológicas. Diante disso, a nossa relação na infância, do ponto de vista social, familiar, era muito diferente. Nós vivemos essas tecnologias novas, agora como adultos, agora como adultos, nós estamos vivendo essa onda tecnológica, mesmo os games, na época em que nós éramos crianças, os games eram bem diferentes dos games que existem hoje, jogos em rede, jogos com gráficos de qualidade muito grande, enfim, inclusive Santa Catarina tem uma grande escola disso, aqui na capital do estado e também por Santa Catarina, enfim. Agora, nós tivemos esse tipo de relação, as crianças da geração atual já estão inseridas desde o começo nesse mundo tecnológico. Por isso, é que ainda nós como adultos, eu não sou pai, não serei pai, mas sou padrinho, sou tio, enfim, por isso que a gente precisa entender bem como agir nessas situações, porque tivemos um outro modelo e agora estamos vendo essa situação de uma criança cada vez mais conectada. então, aí entra os pais mesmo, aí entram os pais em estabelecer limites, em estabelecer horários, em estabelecer dosagens e ser a, vamos dizer assim, exercer a autoridade que pai e mãe precisam exercer na educação de uma criança. Olha, é o limite de uma hora, duas horas por dia, seja no game, seja no celular, seja no computador, no tablet, enfim, e nos demais, e nos demais momentos do dia, uma interação maior com a família, com os amigos, fora do ambiente de casa, num parque, numa praça, isso é fundamental para tirar a criança da tecnologia pelo menos em algum momento e dar a ela uma condição de um desenvolvimento cognitivo melhor, porque o excesso atrapalha, atrapalha e atrapalha muito, até porque, eu volto a dizer que nós éramos crianças na nossa época e a relação era diferente com a tecnologia, porque o cérebro da criança é um cérebro ainda em evolução, ele só se torna maduro lá pelos 22 anos, e aí você tem toda essa trajetória já conectada, tem pais e mães que a gente vê que a criança ficou nervosa, um pouquinho agitada, dá-lhe o celular e aí já calma, isso não pode acontecer ou pode, mas com muito menos intensidade do que se vê hoje. Pois é, é importantíssimo esses pontos que você colocou, porque, na verdade, o que me parece é que a tecnologia é usada como uma forma de justamente, dar a resposta ou dar o alento que muitas vezes os pais não dão, ou a família não dá, e aí é que morre o perigo. E aí essas crianças, e aí acontece algo pior, essas crianças e jovens elas ficam à mercê também de quê? Dos aproveitadores, dos abusadores, porque a partir do momento em que quem dá a resposta a elas é o game, é o jogo, e esses games geralmente se jogam online, então eles têm contato com pessoas do mundo inteiro, então ficam expostas justamente a quem? A quem quer delinquir, a quem quer abusar. E aí eu pergunto para vocês, quais mecanismos de controle devem ser criados, na opinião de vocês, para poder aí ajudar a coibir esse tipo de situação? Fabiano. Regular o sistema efetivamente é o primeiro passo. Fazer com que as classificações etárias, por exemplo, dos games, dos jogos, sejam a começar respeitadas, inclusive pelos pais. Os pais também têm de assumir essa responsabilidade. Eu acredito muito naquela máxima de que a educação vem de casa, a escola ensina. Então os pais também devem dar o exemplo, se a classificação indicativa é esta, então é isso que eu vou seguir. E aí também as agências reguladoras que fazem com que haja esse filtro efetivamente funcionem, que a fiscalização e a inteligência também funcione. Nós aqui em Santa Catarina, nós temos a nossa polícia civil que é muito especializada. Existem hoje delegados especializados, delegacias especializadas nesse sentido de investigar os crimes, mas a prevenção ela está dentro de casa, ela está dentro de casa, na escolha e no acompanhamento do que, por exemplo, as crianças, os jovens vão jogar. E outra, vamos sair um pouco de casa, sair um pouco da frente da TV, do celular, do videogame, que vai fazer muito bem também. Isso é de fundamental importância, porque afinal de contas, nós seres humanos somos seres sociais e ser humano precisa de outro ser humano. Ele não precisa de uma tela de computador, apesar de, como bem lembrado pelo Rodrigo, nós somos meio analógico, meio digitais. Nós tivemos a oportunidade de viver o que o mundo analógico trouxe de benefícios e o que o mundo digital trouxe de benefício. Então, a nossa geração está no meio dessa situação e por isso que nós também temos algumas dificuldades com relação ao entendimento de como essa nova sociedade ou essa jovem sociedade se comporta. Mas nós precisamos fazer primeiro o papel dentro da nossa casa, com muito bem lembrado pelo colega da TVBB. Pegando carona nisso, Marcelo, acho que é realmente isso. Eu só acho difícil a legislação e os mecanismos de controle acompanharem esse desenvolvimento tecnológico. A legislação, principalmente, ela demora muito a chegar a alcançar essas novas tecnologias. Por isso que eu digo que para além de uma regulação do setor, enfim, que às vezes pode causar alguma espécie, o principal é a atuação da família, é a atuação dos pais, das mães, das famílias homoafetivas que têm dois pais, duas mães, enfim, de todos os arranjos familiares, enfim, a atuação na educação. É ali que começa, é ali que se explica, é ali que se colocam os limites, é ali que se diz o não e é ali que se educa, de fato. Porque, a depender da legislação, a legislação não consegue, ela não vai dar conta de acompanhar toda essa mudança tecnológica que veio em pouquíssimos anos, no estalar de dedos, ao longo desses poucos anos que a gente viu esse avanço tecnológico. Então, eu volto a dizer, eu não boto a culpa nos games, não, viu? Eu acho que se você trabalha direitinho com a criança, você consegue explicar para ela que um game não é, ele tem algumas situações mais violentas, mas não é uma história verdadeira, uma ficção, enfim. Agora, de fato, os crimes estão aí, os crimes estão aí, vira e mexe, nós noticiamos, Fabiano também deve saber disso, você, todo mundo que nos assiste, nós noticiamos operações feitas pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, operações que flagram pornografia infantil na internet, que flagram os golpes dos mais velados tipos, e isso é preciso se ficar muito atento, muito atento mesmo, e é mais uma responsabilidade para os pais, que não podem se omitir nessa hora, não podem entregar apenas o celular e achar que a educação da criança está garantida, que ele vai ficar calmo e não vai me incomodar. É preciso fazer o papel, exercer o papel de pai e de mãe de cuidador dessa criança. Talvez tenha uma dificuldade que os pais possam encontrar também, que, como vocês bem pontuaram, a nossa geração, ela vive, ela teve um pé no analógico e um pé no digital. Essas crianças, elas estão totalmente no digital. então, mostrar para elas que tem um outro mundo, talvez, para elas, seja uma ideia ultrapassada, enfim, ou seja, também carece um pouco de habilidade para tentar entrar no mundo dessas crianças, desses jovens, para tentar fazer com que eles entendam que a vida social, enfim, que há um mundo fora dos games, que, se não, você vê casos na Ásia, inclusive, há casos, há estudos que mostram quanto uma boa parcela da população se isola justamente por viver uma vida virtual, até relacionamentos virtuais, do que situações reais. Então, ou seja, ao mesmo tempo que a tecnologia é fantástica e todos nós precisamos dela, ninguém mais vive sem tecnologia, mas ela tem os seus perigos quando não bem utilizadas também, esse é um fato. Bom, vou mudar de assunto porque teve uma audiência pública sobre a questão do processo seletivo de professores ACTs, a Comissão de Educação da Assembleia realizou uma audiência pública sobre o processo seletivo para a contratação de professores admitidos em caráter temporário chamados ACTs, eles atuam na rede pública estadual de ensino e o debate no plenarinho da Assembleia e aí reuniu os professores e também alguns participaram por vídeo conferência e a iniciativa foi da deputada Luciane Carminati do Partido dos Trabalhadores com salário inicial atualizado para R$ 5 mil por mês por 40 horas semanais na verdade de trabalho mais 70 mil candidatos se inscreveram para o processo seletivo primeiramente vocês acham que um dia o Estado vai conseguir suprir essa situação dos ACTs ou por uma questão até de caixa uma questão financeira os ACTs eles são é impossível abrir mão de quadros de ACTs e aí nós vamos sempre ter essa divisão entre os concursados e o uso de ACTs também Fabiano primeiro que não deveria haver separação do ponto de vista do olhar do Estado sobre os ACTs e os efetivos na forma de tratamento neste sentido que eu me refiro ok porque eles são tão professores quanto os outros primeiro aspecto eu creio que a questão dos ACTs sempre vai existir porque inicialmente nós vamos ter que entender que quando você contrata ou faz a contratação de um servidor público é para uma vida inteira só que o número por exemplo de alunos nas escolas é muito variável e eu creio que a partir daquilo que nós estamos vivendo hoje por exemplo da redução do número de filhos pelas famílias também vai impactar daqui a pouco você vai ter muito mais professor que aluno claro que é uma análise muito esdrúxula que eu estou fazendo mas o que eu estou tentando mostrar é que os ACTs são de fundamental importância e que eles sempre vão existir no Estado e no Município perfeito agora a audiência pública ela foi importante porque ela mostrou que primeiro houve um acréscimo substancial no número de pessoas que desejam atuar no Estado de Santa Catarina como educadores porque nós tínhamos 38 40 mil inscritos daqui a pouco nós tínhamos 70 mil então olha o salto a primeira empresa que foi para fazer o concurso disse não com esse número de inscritos eu não quero eu não vou se eu não ganhar mais pronto lançou o simão do 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 concurso do processo seletivo e foi para a CAF a CAF fez o processo seletivo e agora a audiência pública e da deputada Luciana Carminati juntamente com os professores mostrou alguns gargalos que realmente são verdadeiros como por exemplo a demora na contratação efetiva de um professor para algumas escolas para algumas áreas e os alunos alguns deles ficaram sem aula por um bom tempo isso foi debatido e foi mostrado nessa audiência pública que foi realizada na Assembleia então são situações que o Estado precisa olhar com atenção claro que se a gente questionar o secretário de educação ele vai dizer que isso não acontece o que aconteceu muito esporadicamente mas isso nós não podemos admitir que qualquer criança ou qualquer adolescente qualquer jovem fique sem aula fique sem o professor isso nós não podemos mais admitir com o o o aparato que por exemplo o Estado hoje oferece para a educação além disso também foi debatida a questão das condições de trabalho para os professores que também merece uma atenção para o Estado quem é professor sabe como é desgastante a atividade de ser professor é uma doação o tempo inteiro que você está dentro da sala de aula então você tem todo esse aspecto do cuidado da atenção e principalmente lembrar que quando você está na sala de aula você está formando alguém então você tem que ter muito cuidado porque é uma vida que você está mexendo então a audiência ela foi importante nesse aspecto revelou alguns gargalos que já são antigos né ou reforçou isso tudo mas a iniciativa foi muito válida sim respondendo objetivamente vai continuar existindo sim a CT Marcelo Lula pessoal que nos assiste também Rodrigo porque é uma necessidade mas nós não podemos diferenciá-los do ponto de vista do tratamento do Estado entre a CT e servidores efetivos porque isso seria uma injustiça bom vou na mesma linha também do Fabiano né as CTs são necessários até porque como o Fabiano disse cada contratação de um servidor público envolve custos tem todo o estatuto do servidor ele ganha premiações licença-prêmio tem uma série de benefícios que uma contratação de uma CT não possui fora o impacto na previdência fora o impacto na previdência quando esse servidor se aposentar mas enfim vai ser necessário continuar com a CTs que merecem assim todo o respeito e todo o tratamento igualitário por parte da Secretaria Estadual de Educação do Governo do Estado e também do Poder Público como um todo federal e o municipal também dito isso foi uma confusão viu esse último concurso foi uma confusão nós noticiamos também nós acompanhamos também foi uma confusão com reclamações de todo tipo salas de aula lotadas sem distanciamento enfim foi uma confusão total esta seleção de ACTs dado também o número elevado de pessoas que se inscreveram porque houve um incremento salarial importante também é bom que se diga um incremento salarial importante dado pelo governo do Estado portanto vai sim é necessário ter ACTs mas é necessário sim clarificar dar transparência dar agilidade na contratação porque começar um ano letivo depois de tanto tempo de pandemia 100% presencial com falta de professor dentro de sala de aula como aconteceu aqui na Grande Florianópolis também é inadmissível muito bem você está acompanhando a edição extra desta semana aqui na TVA TV da Assembleia Legislativa hoje com Fabiano Rambo e Rodrigo Cardoso intervalo já já voltamos muito bem estamos de volta para o último bloco do edição extra desta semana aqui na TVA TV da Assembleia Legislativa e eu faço convite a vocês todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana você acompanha o programa que traz os debates das principais pautas discutidas no parlamento hoje eu recebo aqui no programa Fabiano Rambo é professor universitário jornalista da rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também Rodrigo Cardoso apresentador do telejornal aí da TVBV a Band TV e que estão discutindo conosco aqui as principais pautas repito do parlamento nós estávamos falando sobre a CT sobre educação no final do bloco anterior e tem duas propostas dois projetos foram aprovados em plenário também da Assembleia Legislativa que também tratam de que assuntos ligados aí às crianças também e aos jovens um ele determina que professores que os estabelecimentos de recriação eles tenham aí um trabalho ou uma capacitação em primeiros socorros geralmente esses professores já não teriam que ter essa capacitação Fabiano você que é professor também os professores não teriam já que ter essa capacitação já tendo em vista que eles estão ali diretamente vivendo direto com as crianças ou seja passam boa parte do dia com essas crianças que vão às escolas brincam daqui a pouco há um risco de alguma se machucar passar mal já não tinha que ser lei já antes claro que antes tarde do que nunca né mas já não deveria existir essa lei antes importante isso que se coloca viu Marcelo porque na família nós temos professores de educação infantil e é muito comum crianças se machucarem no ambiente escolar é daqui a pouco uma corrida uma tropeção aí pode ter alguma torção pode ter alguma situação de engasgo como a gente já noticia muitas vezes não é o Rodrigo nos nossos noticiários que os bombeiros são acionados para para ajudar enfim nós temos várias ações de sucesso policiais enfim olha só a importância disso tudo e é de fundamental importância institucionalizar isso Marcelo institucionalizar alguns algumas prefeituras fazem isso de maneira muito isolada vamos capacitar lá os professores para uma situação mas isso não é uma prática institucionalizada no estado de Santa Catarina e eu considero que essa institucionalização da necessidade de pelo menos dar noções para os professores para os educadores ou para que alguém no ambiente escolar tenha esta capacidade de pelo menos prestar um atendimento inicial com uma coisa muito importante uma ação necessária eu diria e você colocou bem Marcelo demorou um pouquinho para a sociedade talvez se preocupar com essas questões porque é comum como falei como comentei as crianças se machucarem no ambiente escolar é muito comum isso porém com uma institucionalização da necessidade de um cuidado mais orientado nós teremos uma escola mais segura nós teremos ambientes melhores preparados e com certeza os professores aqueles que atuam nesse sentido não vão se opor porque afinal de contas o corpo de bombeiros do estado de Santa Catarina já faz isso inclusive de forma gratuita a sociedade formando por exemplo bombeiro comunitário primeiros socorristas enfim creio que essas capacitações serão feitas de muito bom grado pela sociedade através do corpo de bombeiros ou de outros profissionais que assim se dispõem a fazer por isso que é importante boa boa sim a iniciativa viu Marcelo e Fabiano boa iniciativa afinal de contas como Fabiano disse assim lá embaixo é fundamental você padronizar isso para todo o estado você vê uma iniciativa pontual aqui uma ali que é muito prático muito comum no Brasil a gente vê coisas isoladas mas sem uma atuação conjunta uma atuação definida uma atuação uniforme então de fato vem bem esse projeto essa iniciativa de capacitar profissionais de educação nas escolas o Fabiano falou muito bem escolas as crianças brincam correm se movimentam fazem o tempo todo esse tipo de situação e estão sujeitos sim às mais diversas situações profissional qualificado capacitado naquele momento às vezes pode significar a não ida de uma viatura por exemplo que poderia ser destinada para uma outra ocorrência e a estrutura já não é tão enorme tão grande assim então quanto mais gente capacitada e qualificada para fazer esse primeiro atendimento na hora lá e até às vezes evitar uma ida de um bombeiro ou de uma viatura vai muito bem como o Fabiano falou muito bem muito preciso os bombeiros já formam até os brigadistas nas empresas formam uma série de situações por que não capacitar profissionais de educação seja ela fundamental infantil enfim a fazer aquele primeiro atendimento já pode evitar muita situação com certeza é uma coisa que é importante destacar é eu acho que é um tanto cultural também do Brasil o brasileiro ainda não trabalha não sabe lidar tão bem com prevenção assim como em outros países por exemplo onde nas escolas inclusive há simulações de incêndio de situações de emergência onde os próprios alunos são orientados há o chamado a chamada ação de contingência que ou seja que é o que chamam ali que estabelece protocolos de segurança o que que essas pessoas tem que fazer quem sabe esse é um primeiro passo para que nas escolas pelo menos nas escolas de Santa Catarina isso comece a ser organizado de uma forma a dar mais segurança né Fabiano não tenha dúvida Marcelo nós temos que tornar as escolas também ambientes cada vez mais seguros não estou dizendo que não são que são inseguros mas é um cuidado a mais é algo que a escola vem a fazer para que os pais se sintam cada vez mais confiantes no trabalho da educação e principalmente dos professores porque não tenha dúvida que um cuidado ou uma atenção redobrada no início de um atendimento vai com certeza trazer muitos benefícios não tenha dúvida com relação a isso tudo teria até exemplos para citar para você e para todos aqueles que estão aí nos acompanhando mas é importante é fundamental também acho Rodrigo que essa questão pode ser um ponto inicial para uma mudança quem sabe de mentalidade e que tenhamos talvez ambientes mais seguros no futuro de fato você falou um ponto muito importante Marcelo não temos a cultura da prevenção nós não temos não somos educados para a prevenção como em outros países especialmente países que já viveram tragédias para citar só um exemplo o Japão o Japão é um exemplo de cultura de prevenção de cultura de contingência e até o Oeste o Vale do Itajaí aprendeu muito com os japoneses sobre a questão de prevenção de enchentes é um exemplo que podia ser adotado também para outras questões ou seja é impreciso trabalhar a cultura da prevenção desde o começo lá na educação por que não colocar isso em sala de aula de maneira transversal nas mais variadas disciplinas a gente fala tanto que falta muita coisa na educação está aí uma educação que poderia levar para a cultura de prevenção seria bastante interessante e importante para isso que tal este projeto ser um primeiro passo para que se traga o tema para as escolas de maneira transversal e a gente tenha cada vez uma sociedade mais ligada nesse aspecto muito bem olha só e também foi aprovado um projeto de autoria do deputado Márcio Machado ele que é do Partido Liberal que dispõe sobre aplicação de multa para pessoas que forem condenadas por crime de pedofilia ou seja além da questão da sentença pela prática desse crime absurdo que é o crime de pedofilia conforme o autor a multa será de 55 mil reais que serão revertidos para os fundos destinados à infância e à adolescência aplicação da penalidade ocorrerá nos casos em que a condenação transitar em julgado ou seja foi até a última instância e não tiver mais prazo para recurso ou possibilidade e aí o que acontece eu acho que talvez seja além da condenação em si da prisão mexer no bolso também é importante porque cada vez mais você cria mais dificuldades para quem comete esse tipo de crime ou seja você torna a vida dessas pessoas um pouco mais difícil e aí pelo menos presumimos que isso vai fazer com que essas pessoas daqui a pouco elas pelo menos tentem evitar ou enfim não voltem a delinquir eu não sei a opinião de vocês qual é sobre isso Rodrigo? Olha no mérito eu acho extremamente importante toda e qualquer punição para quem comete um crime abjeto como esse merece ser levada em consideração então no mérito eu acho extremamente importante doer também no bolso e botar na cadeia cadeia é cadeia sempre agora me veio uma dúvida e fico na dúvida se o projeto não usurpa a competência da União para legislar sobre o assunto do Congresso Nacional afinal de contas estamos falando de crimes que são enquadrados no Código Penal e quem pode mexer no Código Penal é o Congresso Nacional então me vem a dúvida sobre esse vício de forma do projeto mas fora isso de origem também mas no mérito eu acho extremamente relevante eu também eu também cheguei a pensar isso mas eu acho que daqui a pouco o lei complementar que não vai mexer ou seja ela não afeta a decisão judicial aí eu acredito que talvez não tenha esse vício mas é um bom questionamento que você faz Fabiano Rambo Bom eu gostaria de resgatar aquele aspecto que começou a tua fala Marcelo que é a questão por exemplo da multa de como isso coibiria novos crimes primeiro que eu acho o pior tipo de crime que pode existir é contra a criança e de uma dessa natureza na minha cabeça no meu modo de entender o mundo isso não não tem como entrar chega a ser nojento né não é é uma coisa repulsiva repugnante e quando se aplica uma multa de 55 mil reais para uma pessoa que que infelizmente não é sã de consciência você angaria fundos para prevenção eu acho que esse talvez seria o maior benefício você está angariando recursos para difundir campanhas de prevenção porque se você a política pública talvez não for efetiva para com aquele que tem esse problema mental de tem o vício ou a tendência a praticar um crime dessa natureza então que se conscientize mais as pessoas a ficarem atentas identificar essas pessoas que tem já essa propensão a transgredir com um crime repulsivo e repugnante que é a pedofilia é agora o que se espera também é que cada vez as leis fiquem mais duras o Brasil é um país que infelizmente ainda ele tem pena parece que tem pena de punir ou pensa muito mais no agressor às vezes do que em atenuar a pena do agressor do que realmente fazer que pague com todo o rigor da lei é claro que essa é uma discussão que extrapola aqui o parlamento mas só um comentário rápido vocês também podem colaborar porque realmente o crime de pedofilia nos Estados Unidos para vocês terem uma ideia eu não gosto muito de comparação com os Estados Unidos enfim mas tem estados inclusive que quando um pedófilo vai morar em determinado bairro aquela comunidade ela é avisada justamente para tomar os devidos cuidados e aí aqui no Brasil já se discutiria mas aí você vai constranger a pessoa você vai não é uma forma de proteção da sociedade ou seja o bem comum está acima de um direito de alguém que pode daqui a pouco voltar a delinquir antes de passar para o próximo tema vocês querem comentar sobre isso que eu falei olha eu sempre tenho eu concordo com você também eu sou muito me causa muita espécie a comparação do Brasil com os Estados Unidos que lá você compara um país com 50 são 50 países em um então às vezes o que é lei num estado norte-americano não é lei em outro enfim entendo que o sistema prisional o sistema legislativo e judiciário precisam trabalhar a questão da punição mas em algum momento essa situação esse cidadão vai voltar ao convívio da sociedade então ele precisa também ressocializar enfim toda essa situação claro sempre com um foco muito grande nas vítimas que é uma coisa que a gente sente falta de um foco maior nas vítimas dos crimes especialmente num crime tão abjeto tão repugnante faltam adjetivos para qualificar o crime de pedofilia faltam adjetivos ou os adjetivos não podem ser falados aqui mas poderia pensar em vários mas não posso decliná-los aqui então mas assim de fato a pena ela já é bastante gravosa a pena para pedofilia era uma pena muito alta eu fico imaginando a pessoa passar 16 anos numa cadeia mas de fato o projeto vem numa boa hora vem interessante me reserva o benefício da dúvida com relação a competência da União para legislar sobre o tema porque é uma mudança que deveria ser feita no Código Penal e aí o Congresso tem que propor isso mas a iniciativa do parlamentar do deputado Márcio Machado no mérito ela é muito bem-vinda quanto mais doer no criminoso quanto mais doer no pedófilo melhor pessoal olha só as comissões de finanças e de saúde realizaram em conjunto uma audiência pública para debater o novo Código de Vigilância Sanitária de Santa Catarina o encontro contou com a participação de representantes de várias entidades que foram à Assembleia contribuir com ideias para novas mudanças no projeto essa questão de sanitário é engraçado o Brasil ele está atrasado em tantos aspectos mas quando você viaja para o exterior você nota o quanto o Brasil também em relação aos cuidados fora alguns exageros que sim existem que às vezes acabam atrapalhando o comércio quem quer investir e às vezes até inviabilizando e eu acho que nós temos que cuidar muito também com esses exageros mas em outros aspectos em termos de vigilância sanitária o Brasil também ele deu um salto em relação a muitos países desenvolvidos você vai na Europa às vezes você vê situações que no Brasil não seria permitido esse tipo de situação aqui nesse bar ou no restaurante na opinião de vocês eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso sobre essa atuação da vigilância sanitária e a necessidade de se discutir e de se ampliar esse código da vigilância Fabiano Bom, Marcelo eu sou filho de uma técnica em vigilância sanitária a minha mãe é vigilante sanitária foi professora da IFOS que é a escola de saúde pública na área de vigilância sanitária então a gente vamos dizer assim viu muito do trabalho dela dentro da nossa casa e tu bem lembrou Marcelo nós temos hoje uma Anvisa que durante a pandemia mostrou muito da importância do seu trabalho para a questão da escolha das vacinas dos processos dos procedimentos enfim nós temos hoje uma parte da vigilância sanitária muito avançada muito desenvolvida e realmente muito bem procedimentalizada certo? Ao longo dos anos houve também uma preocupação dos municípios se não por lei mas por necessidade de implantarem as vigilâncias sanitárias nos municípios que fossem atuantes para evitar doenças como por exemplo brucellose tuberculose ou intoxicações alimentares ou que algum consumidor pudesse adquirir algum produto vencido num estabelecimento comercial enfim o trabalho da vigilância sanitária é muito grande inclusive agora nós saímos do covid e entramos no processo de dengue aqui no oeste também está aí o trabalho da vigilância epidemiológica e também vai entrar uma parte da vigilância sanitária nesse processo mas há lacunas que precisam ser aprimoradas e é isso que a Assembleia Legislativa nessa audiência pública também viu percebeu e nós teremos uma atualização deste código de vigilância sanitária para por exemplo um escritório de contabilidade ser dispensado da visita ou do alvará sanitário porque qual o risco à saúde pública de um escritório de contabilidade ou qualquer outro escritório alguns municípios fizeram algumas adequações através da da lei de liberdade econômica dispensando ou agilizando alguns processos aqui em Santa Catarina foi implantado o SC mais confiança no intuito também de agilizar alguns processos para abertura de empresas neste sentido que é uma preocupação também muito grande mas ainda nós temos que relatar que Santa Catarina leva um dia e dez horas para abrir uma empresa aqui no meu município leva ou por outra aqui em Pinhalzinho é quatro dias é um dia e dez horas um dia e dez horas aqui em Pinhalzinho e no estado são quatro dias e quatro horas então quanto mais nós conseguirmos desburocratizar alguns processos alguns procedimentos e desafogar o trabalho da vigilância sanitária que pode passar a se preocupar com coisa que realmente é trabalho mais importante dela vem ao encontro do que a sociedade deseja que é a agilidade e a melhor prestação de serviço público e é isso que ficou muito claro na fala da presidente da vigilância sanitária do estado é isso que ficou muito evidente na fala dos deputados e isso que os participantes desse momento de encontro aí na LESC evidenciaram não é estragar o que está bom mas é melhorar o que já pode ser atualizado eu acho que esse foi o grande intuito o grande mote deste encontro Marcelo e Fabiano o Brasil é tido e havido sempre como o país da insegurança jurídica cada um faz de um jeito é aqui é assim lá é de outro jeito acolá é mais um jeito diferente e você não tem uma uniformidade de tratamento e a burocracia também joga contra joga contra uma série de situações em várias áreas na questão sanitária não é diferente portanto um código que é muito antigo 1983 é anterior à constituição de 88 portanto é na hora de dar uma revisada em pontos importantes pontos que podem trazer mais agilidade melhorar a vida de quem quer empreender que é outra dificuldade que a gente tem no Brasil ambiente de negócios complicado enfim e a condição para empreender sempre muito difícil melhorou-se muito a questão da abertura de empresas você tocou nesse ponto importante Fabiano também falou disso mas ainda há áreas que precisam melhorar e uma delas é sim a questão sanitária há pontos há arestas para se melhorar tudo que é bom pode ficar ótimo e é isso que a gente persegue claro que a gente viu Fabiano falou muito bem e eu reitero durante a pandemia e ao longo do tempo a gente viu como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi uma baluarte uma defensora intransigente da ciência da tecnologia contra o negacionismo contra remédios que não tem nenhuma eficácia comprovada contra a Covid-19 esse trabalho de regulação é extremamente importante num país como o nosso que tem tantos problemas sociais tantas situações que precisam ser resolvidas portanto melhorar o trabalho de Vigilância Sanitária é dar mais segurança jurídica para empresas e empreendedores e claro melhorar a saúde pública que é a função também da Anvisa e das demais estruturas de Vigilância Sanitária dos estados e dos municípios muito bem olha eu quero agradecer a participação de vocês Fabiano Rambo e também Rodrigo Cardoso por contribuírem aqui com mais uma edição extra Fabiano um grande abraço até o nosso próximo encontro obrigado Marcelo prazer estar com o Rodrigo também a todos os amigos da TV dos catarinenses a TVA é sempre muito bom poder participar com nossa modesta opinião e principalmente poder contribuir de alguma forma de alguma maneira também com o estado de Santa Catarina felicidades pra todos um ótimo final de semana muito bem Rodrigo também muito obrigado valeu Marcelo valeu Fabiano obrigado pelo convite pela participação no programa mais uma vez e é sempre bom de fato discutir os temas que dizem respeito à vida dos catarinenses jornalismo é isso é a nossa contribuição para a sociedade grande abraço grande abraço a vocês e a vocês que nos acompanham também aqui o edição extra todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana traz sempre os principais debates do parlamento catarinense e você não pode perder um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro e aí Legenda Adriana Zanotto